Deixa eu olhar pra Campo Grande agora, pra sede, pra redação da Rádio CBN Campo Grande, rádio que também faz parte aqui do Grupo R100 de Comunicação. Oi, Lorena, tudo bem? Bom dia, minha querida. Parece que tá tendo uma confusão danada em relação ao tal do passaporte da vacina, o passaporte da Covid, e ainda nem o nome, pelo jeito, foi estipulado definitivamente. É o passaporte da vacina da Covid, né, porque tá sendo discutido isso, se vai se implantar, como vai ser. O problema é que a discussão na Câmara tomou um rumo desproporcional, a que tudo indica, né? Bom dia. Bom dia, Rúdia, e você também, a todos e todos que nos acompanham. Pois é, o passaporte da vacina é um passaporte que prevê aí que apenas as pessoas vacinadas possam frequentar empresas, estabelecimentos como comércio, bares e restaurantes, mas é um assunto bastante polêmico, vem dividindo opiniões, e ontem causou tumulto aqui em Campo Grande. A audiência pública para debater esse passaporte da vacina em Campo Grande aconteceu na Câmara dos Vereadores ontem, então, teve aí a presença de autoridades, pessoas que atuam no setor de eventos e também do comércio. A sessão já começou com os ânimos aflorados, com mais de 100 pessoas assistindo no plenário, onde tinha gente a favor e também contra essa medida. Algumas pessoas estavam com cartazes criticando a ideia do projeto e teve também gritaria antes mesmo de começar a audiência. A audiência começou, a gritaria continuou, em meio aos gritos era possível ouvir ali a palavra liberdade diversas vezes e também por várias vezes durante a sessão foi pedido que as pessoas respeitassem as normas da casa, respeitassem quem estava falando, mas os pedidos ou não eram atendidos ou só eram respeitados por alguns segundos. Nós vamos destacar algumas falas dessa audiência, tivemos o secretário de Saúde de Campo Grande, o José Mauro Filho, que participou aí da audiência, ele disse que Campo Grande tem uma porcentagem considerável de pessoas já vacinadas, mais de 80% da população com mais de 18 anos e que isso deve ser considerado para o debate em relação ao passaporte da vacina. Ele questionou também se o município teria capacidade de fiscalizar se as pessoas não imunizadas estariam nos locais. Nós tivemos também a fala da Juliana Aparecida Aranda, ela representou aí a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, defendeu que o setor comercial já sofreu muito com as sanções da pandemia e que o passaporte poderia prejudicar ainda mais. E a sessão terminou com a fala do secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende, que assim como os outros que utilizaram a tribuna, teve que falar em meio aos gritos da plateia. Rezende defendeu o passaporte da vacina e o tumulto aumentou depois que ele argumentou que as pessoas contrárias à vacina são nazistas e fascistas. Após isso, começou então uma tensão, ficou uma tensão até insuportável ali na Câmara, a sessão teve que ser encerrada, era uma sessão que tinha a previsão de durar aí de duas a três horas, mas teve uma hora e meia de duração. A Guarda Civil Metropolitana precisou ser acionada para conter as pessoas e o secretário estadual de Saúde, o Geraldo Rezende, teve que sair escoltado da Câmara, viu? Hoje pela manhã, o governador Reinaldo Azambuja disse que por enquanto o Estado não vai mais discutir o passaporte da vacina, embora ontem pela manhã, como acompanhamos aqui também, essa medida já constasse aí no pacote de medidas que são estudadas para a retomada segura da economia. Mas com toda essa turbulência, então, essa discussão, por enquanto, fica encerrada, viu? Obrigado, viu, Lorena? Vamos acompanhando essa novela aí para saber qual será o desfecho. Forte abraço para você, viu? Bom trabalho por aí. Valeu.